E o café da manhã dos campeões Pizza E chocolate ainda Reforçar aqui pra aguentar Super reforçado com pizza E guaraná Já estamos atrasados Pra pegar o Subway Hoje tem jogo do Brasil E eu e meu amor Vamos lá assistir o jogo com nossos amigos Carla e Denis E a gente já está preparado, já está até um pouco atrasado E vamos partir A gente vai mostrando tudo no caminho, vamos lá Next station Pedro Cipu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.